Aí Rizinho, as mina da Arábia tá como? Ah, lá eu não sei não cachorro, mas as mina aqui do Brasil elas vai Elas vai? Elas vai Vai? Elas vai assim ó Vai cá, cá, vai cá Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Oio, 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 vai Todo dia é dia de maldade Nós que faz loucura Nós que faz loucura Mexeu com a tropa, toma É os perigo da madruga Perigo da madruga Parou, parou, mulher, é dia de maldade É mandelão, fia, faz direito Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo Dá um tapa no bec Toma, toma um tapa na bunda Dá um tapa no bec Toma, toma um tapa na bunda É que nós bota pra fuder Nessas mina filha da Dá um tapa no bec Toma, toma um tapa na bunda É que nós bota pra fuder Nessas mina filha da Dá um tapa no bec Toma, toma um tapa na bunda Toma Dá um tapa no bec Toma um tapa na bunda É que nós bota pra fuder E nessas mina filha da... Vai cabo, cabo, vai cabo Oi, 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 vai Sami DJ, o original Oi, oi, vai Todo dia é dia de maldade Nós que faz loucura Nós que faz loucura Pra mexer o catropa toma, é os perigo da madruga Perigo da madruga Parou, parou, mulher, dia de maldade É mandelão, fia, faz direito Vai aqui memo, vai aqui memo Dá um tapa no bec Toma um tapa na bunda Dá um tapa no bec Toma, toma tapa na bunda É que nois bota pra fuder nessas mina filha da Dá um tapa no bec Toma um tapa na bunda É que nois bota pra fuder nessas mina filha da Dá um tapa no bec Toma tapa na bunda Dá um tapa no bec Toma um tapa na bunda É que nois bota pra fuder nessas mina filha da É DJ Sam, carai Vai cabo, vai cabo Oi, oi vai, oi vai, oi vai, oi vai, oi vai Oi, oi vai, 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 oi vai